O gerenciamento de combustível é uma preocupação de praticamente qualquer empresa que lida com equipamentos movidos a combustão. Por essa razão, muitas empresas optam por criar postos de armazenamento e abastecimento na própria base de operação. No vídeo de hoje da série Solução Brasif, vamos trazer algumas dicas de como armazenar o seu diesel com segurança e qualidade, preservando o meio ambiente e o desempenho dos seus motores FPT. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dica de manutenção, operação de equipamentos, curiosidades, economia e muito mais. O óleo diesel é o principal combustível utilizado pelos motores FPT, que são sinônimos de força e potência de trabalho para os equipamentos em que são utilizados. No Brasil, o diesel vem sofrendo mudanças ao longo dos anos. Atualmente, são comercializados dois tipos de diesel, o S500, de coloração vermelha, e o S10, amarelo claro. Os dois tipos contêm uma mistura de 10% de biodiesel na composição, e o S indica uma diminuição no teor de enxofre por questões ambientais. Essas mudanças indicam avanços na preservação do meio ambiente, mas, por outro lado, exigem uma atenção maior nos procedimentos de gestão de combustível, para evitar problemas de degradação e garantir a vida útil e desempenho de seus equipamentos. Vamos ver quais são os principais problemas de gestão de diesel e quais as boas práticas para evitá-los? A adição do biodiesel, que é um produto biodegradável, e a diminuição do teor de enxofre e do combustível favorecem a formação de colônias de bactérias, que criam borras nos tanques e podem provocar entupimento dos filtros e danos à bomba injetora e bico injetor. Outro problema frequente no armazenamento de diesel é a ocorrência de oxidação. Combustível oxidado danifica a bomba e os bicos injetores, e prejudica a queima na câmara de combustão motor, diminuindo seu desempenho. A oxidação é um processo natural do biodiesel, mas pode ser acelerada pela presença de água e ar no combustível. Para evitar problemas no armazenamento do diesel, os tanques devem seguir alguns critérios. O armazenamento pode ser feito em tanques subterrâneos ou aéreos, sempre cobertos e em local ventilado. Tanques subterrâneos devem contar com uma bomba de drenagem e testes de estanquiedade devem ser realizados periodicamente. Por segurança, a base deve conter uma estrutura de contenção de vazamentos. Para garantir a qualidade do combustível, os tanques devem ser drenados regularmente para remover a água e outros sedimentos e deve ser realizada periodicamente a limpeza completa dos tanques. Nossa recomendação é que essa limpeza seja feita no mínimo a cada dois anos. Além disso, para evitar a oxidação, é importante também evitar a utilização de materiais de cobre, zinco, estanho, chumbo, bronze, latão, bem como borracha nitrílica. Outras boas práticas em ingestão de combustível são trocar os filtros periodicamente e ficar sempre atento para sinais de contaminação e degradação do combustível. Lembre-se, diesel bom deve estar límpido, transparente e sem materiais em suspensão. E para finalizar as dicas de hoje, uma prática que ajuda a manter a qualidade do combustível é a utilização de aditivos. O produto que a gente aqui na Brasif usa e recomenda é o Actiol A550, que é um aditivo com ação antioxidante e também biocida, ou seja, evita a formação de micro-organismos. Além disso, o Actiol A550 também tem ação anticorrosiva e auxilia na lubrificação. Para garantir o bom desempenho e durabilidade característicos dos motores FPT, seja para veículos leves e pesados, máquinas ou equipamentos marítimos, utilize sempre combustível de boa qualidade. Atitudes preventivas sempre são menos onerosas que reparos e com uma boa gestão de combustível, você irá reduzir custos do seu negócio e elevar a sua eficiência ao extremo. E aí, vocês já conheciam e aplicavam as dicas do vídeo hoje? Que outros temas vocês gostariam de ver aqui na série Solução Brasif? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber um pouco de vocês. Brasif Máquinas. Conectar, entender e entregar a melhor solução. Essa é a nossa missão.